Começou, então. Perosação linear, olha com calma. O que nós temos aqui? Esqueletinho, microciclo está aqui, segunda a sábado e aqui as semanas. Beleza? Eu só mudei a corzinha para ficar tchan. As cores na ergonomia traz contraste, traz atenção aos teus olhos. Beleza? PSE, o que é PSE? Percepção subjetiva de esforço. Mas o que é esses números aí? É aquela escala de repetições em reserva. Lembra que eu mostrei para vocês lá a escala que tem as repetições na reserva. O 10 é a falha, 9 sobrando 1, 8 sobrando 2, 7 sobrando 3. E aqui eu tenho um modelo dentro do que se refere à estrutura linear. Aqui eu tenho algumas informações que eu vou discutir com vocês também. Talvez nessa tela eu demore um pouco mais, que vocês estão vendo lá pela primeira vez. As outras vão seguir na mesma sequência. Então, vamos lá. O que é periodização linear? Linear significa que existe uma tendência linear. Ou seja, eu vou aumentar alguma coisa e diminuir outra coisa. Nesse sentido, nesse caso, é os componentes da sobrecarga. Volume e intensidade. Então, olha só. Pressupondo uma pessoa que treine 3 vezes por semana. Como que eu poderia organizar, periodizar um modelo linear? Primeiras duas semanas, 3 séries de 15. Imagine que esses 3 dias que a pessoa pode treinar seja de 2ª, 6ª e seja 2ª, 4ª e 6ª, mais especificamente. 3 séries de 15, 3 séries de 15, 3 séries de 15 e a PSE 8 a 9. O que significa isso? Significa que na escala de repetições de reserva é para sobrar 1 ou 2. Ou seja, é para fazer 15, mas na verdade a pessoa poderia ter feito 16 ou 17. Então, ela é uma intensidade submáxima. Tem que ser assim? Não, é uma sugestão minha, beleza? De acordo com a literatura. Na segunda semana, eu dobrei. Continuei com o mesmo propósito, 3 de 15. E aqui, a PSE mantive 8 a 9. Eu poderia, por exemplo, aqui no começo, que é uma semana mais de familiarização, eu poderia fazer PSE 8 e aqui eu poderia fazer PSE 9. Aqui sobra 2, aqui sobra 1. Está vendo? Então, só aqui já poderíamos discutir bastante coisas. Inclusive, vocês estão pensando em outras coisas também. Poderia ser 3 semanas, 3 de 15, né? Poderia. Poderia ser uma semana só, de semana a semana eu mudar? Poderia. Aqui eu optei dessa forma. Olha só que interessante. Quando fechar a segunda semana, eu entro para a terceira semana. E o que acontece? Eu vou respeitar o modelo linear. O que é o modelo linear? Eu vou aumentar a intensidade e diminuir o volume. Então, onde é que está a intensidade? Onde é que está o volume mesmo? O volume está nas séries 3, nesse caso aqui, e 15, que são as repetições, nesse caso aqui, semana 1 e 2. Onde é que está a intensidade? A intensidade está no peso que a pessoa está executando essas 15 repetições. Como eu não posso colocar peso aqui? Porque depende do exercício. Então, vai ficar tudo bagunçado. Mas o aluno tem o exercício lá e tem o peso a ser feito. Agora, o seguinte. Na semana 3 e na semana 4, percebe que eu coloquei 3 a 4 séries, tá? Porque você pode fazer 3 a 4, depende do volume. E aqui, reduziu para 12 repetições, tá vendo? Saiu de 15 e veio para 12. Se saiu de 15 e veio para 12, e aqui, por exemplo, eu mantive a mesma PSE, o que vai acontecer com o peso do exercício? Vai subir. Porque se para o mesmo exercício, só que eu diminuir as repetições, e eu quero manter essas mesmas repetições de reserva, o peso vai ter que aumentar. Vamos por exemplo? Aqui eu fazia um agachamento 15 repetições com 10 quilos cada lado. 15 repetições com 10 quilos cada lado. Quando chegou na semana 3 e diminuiu para 12 repetições, se eu fizer com os mesmos 10 quilos, concorda comigo que vai ficar leve? Concorda que quando eu perguntar quantas repetições a mais fazia, o indivíduo vai dizer, ah, fazia mais 4, 5, moço. Então, o que eu tenho que fazer com o peso do agachamento? Tenho que aumentar. Para que essas 12 repetições estejam condizentes com a intensidade que eu quero. Nesse sentido, é uma configuração linear, porque eu estou diminuindo o volume, percebe? 15 para 12 e estou aumentando a intensidade porque é necessário em relação ao estímulo adequado para o indivíduo. Aqui, por exemplo, na quarta semana, está vendo que tem um 10? Está vendo? Tem um 10. O que significa aquele 10 ali? Falha. Significa falha. Significa, então, que, eventualmente, escolha muito bem um ou outro exercício e vai até a falha com esse aluno. Um ou outro exercício. Um puxador, uma remada, um lag horizontal, por exemplo. Tem academias que têm lag horizontal com bateria de peso. Algum exercício, um ou outro, eventualmente, e use para desafiar o aluno, inclusive. Lá na quarta semana, é uma sugestão. Por isso que eu coloquei de 8 a 10. A partir do momento que ele encerra a quarta semana e entra para 5 semanas, para a quinta semana, no caso, na semana 5, o que aconteceu com as repetições? Diminuiu novamente. Então, o peso vai aumentar. E isso segue na quinta e na sexta semana. Na sétima e na oitava, o que eu fiz novamente? Diminuir as repetições para que o peso aumentasse. Então, se você visualizar isso, por exemplo, numa linha, o que vai acontecer? A linha vai ficar assim, vai fazer esse risco aqui. Vai aumentar a intensidade e diminuir o volume. Percebe? 15, 12, 10, 8. Ao longo das 8 semanas. E a percepção subjetiva de esforço é justamente para você trabalhar a interrupção voluntária e a falha eventualmente. Só que, olha como é importante você estar avaliando o seu aluno e estar com o seu aluno o tempo todo. Porque eu só vou saber realmente se ele está falhando se eu estiver em cima do cara, em cima do aluno ou da aluna. Se eu estiver junto com o aluno. Se eu não estiver, eu não sei. E aí que moram os problemas. Por quê? Porque as pessoas subestimam o peso. Se você realmente for lá e dá uma dose adequada de exercício, tenho certeza que você consegue fazer com que ela tenha um aumento. Ou do número de repetições ou do peso. Certo? Então, esse é um modelinho, três vezes por semana, linear. Em que, por exemplo, a gente tenta trabalhar um full body ou um AB. Exercícios para todos os grupamentos musculares. Full body. Ou seja, eu posso fazer exercícios para todos os grupamentos musculares na mesma sessão. Ou um AB. Porque eu posso fazer o seguinte, está vendo que aqui tem, nas duas primeiras semanas, quantas sessões de treino? Seis. Então, se eu dividir em AB, vamos supor, bem classicamente, eu não vou entrar nisso também muito aprofundado, mas vamos supor assim. Treino A é segmento superior, corte transversal, segmento superior. Treino B, corte transversal, segmento inferior. Beleza? Superior e inferior. Então, é o treino superior e o treino inferior. Se você observar aqui, então, A é superior, B é inferior. Não tem seis treinos aqui, nessas duas semanas? A, B, A. B, A, B. Aê, fechou. Eu treino 3A, 3B. Perfeito? Assim, eu posso fazer também nas semanas subsequentes. Agora, se você, por exemplo, fragmentar demais ou não conseguir adequar o volume, você pode dar estímulos diferentes. Então, fica muito ligado quanto a isso. Tranquilo? Agora, linear reversa. Se você pegou bem essa ideia aqui sobre a linear, você vai pegar tranquilamente essa ideia sobre a linear reversa. O que é a linear reversa? É a linear reversa. Ah, é um monstro, né? É a linear reversa. Ou seja, eu começo com intensidades maiores nos ciclos iniciais e vou aumentando as repetições e diminuindo o peso. Então, olha só. Semana 1. 3, 4 séries e 6 a 8 repetições. Isso acontece nas duas primeiras semanas. Beleza? Vai até o final da segunda semana. Quando chegar na semana 3, eu aumento o número de repetições e diminuo o peso. Então, eu estou fazendo o processo contrário. Na linear, eu aumento a intensidade e diminuo o volume. Na linear reversa, eu aumento o volume e diminuo a intensidade ao longo dos ciclos. Aqui, novamente, duas semanas padrão, 6 a 8. Aqui, duas semanas padrão, 10 a 12. Aqui, 12 a 15. Aqui, 15 a 20. Aqui, o que eu fiz de diferente da linear? Eu coloquei uma faixa de repetições, que é uma boa estratégia, principalmente para você trabalhar aqui com a PSE. Porque é o seguinte, você pode fazer 8 repetições, 8 repetições com a PSE 7, sobrando umas 3. Você pode fazer 6 repetições, sobrando uma. Então, depende muito da tua estratégia. Quando organizar esse tipo de estratégia, você monitorar, pelo menos, as primeiras sessões de treino. Para depois que a pessoa consiga ganhar um pouquinho mais de ritmo. É um pouquinho mais de confiança também. Entender os modelos de linear e linear reversa é entender que existe a interdependência volume e intensidade de forma progressiva. Linear, aumenta a intensidade, diminui o volume. Linear reversa, aumenta o volume, diminui a intensidade. Linear para 6 vezes por semana. Você vem com 3 de 15 no começo, nas duas primeiras. Depois, 12 repetições. Certo? Então, eu estou aumentando o peso do exercício, estou diminuindo as repetições, o volume. Só que daí, como tem uma frequência muito elevada, principalmente comparada a 3 vezes por semana, é o dobro, na verdade. É muito importante que você dê ciclos regenerativos. Só que o seguinte, o que eu sugiro? Cara, lembra que eu te falei sobre o exemplozinho do final do ano? E quando você vai entrar naquele período do fim do ano, treina para overreach em funcional. Treina com altas intensidades, altos volumes, para que você entre em overreach no período que você está descansando, no período que você está na loucura do fim do ano. Então, aqui, se você observar a semana 4 anterior, a minha sugestão é, eventualmente, trabalhar com falha. Usa algumas técnicas com falha, para que nessa semana, você recupere, beleza? E aqui na sexta, você está escolhendo frutos da semana 4 ainda. É muito comum isso acontecer. E aí, o que acontece? Sabe o que acontece? O indivíduo volta para o treino bem, por exemplo, vai voltar para a semana 6 aqui, beleza? Ele passou por uma semana regenerativa, ele volta para a semana 6. E, teoricamente, ele vai ter uma intensidade muito boa, 10 repetições, 75% de 1RM, PS é 8 a 9. E aqui, ele diz para ti o seguinte, ó. Ah, professor, ah, professora, estou voando, estou me sentindo tão bem, semana passada o treino é tão fraco. Na verdade, está escolhendo ainda frutos dessa semana aqui ainda. É isso que está acontecendo. Uma supercompensação tardia, isso a gente usa muito no esporte de alto rendimento. Para poder, o atleta na competição, voando. Fracionamento de treino, vamos lá. Aqui, ó, tem full body, AB, ABC, ABCDF. Se uma pessoa treina 6 vezes por semana e quer fazer full body, como assim full body, professor? Vamos imaginar o seguinte, ó. Peito, costas, bíceps, tríceps, ombro e membro inferior, tá? Vamos pensar as musculaturas de forma anatômica, beleza? Então, eu vou treinar 1 exercício para cada músculo por dia. Isso é um full body, eu faço isso todos os dias. 1 exercício para cada músculo por dia. Posso fazer um AB? Posso. Posso fazer uma divisão. Então, pego 6 musculaturas, 3 num dia, 3 em outro dia. E aí, faço AB, AB, AB. ABC, eu pego as 6 musculaturas, divido 2 musculaturas e faço ABC, ABC. ABCDF, um músculo por dia. Então, qual que é a diferença do ABCDF para o full body? O full body, ele acaba sendo um ABCDF. Só porque o ABCDF, ele é um músculo por dia. Vou dar um exemplo, ó, prático para vocês, tá? Para ficar claro. Um ABCDF. Treino A. Só membros inferiores. Só vai ser treinado membros inferiores. Mais nada. Engaixamento, leg press, stiff, extensora. Fechou. 4 exercícios, por exemplo. 4, 5 séries para cada um deles. Fechou. Nível avançado. Acabou. Treino B. Só ombro. Desenvolvimento com halteres. Elevação frontal com barra. Elevação lateral com halteres. Crucifixo inverso na polia. Remada alta. 5 exercícios. 4 séries. 20 séries. Fechou. Agora, aqui no full body, o que eu faço? Eu pego um exercício de cada músculo e faço dentro do treino. Beleza? Então, eu pego um de peito, supino, um de costas, remada. Um de bíceps, rosca. Um de tríceps, extensão, corda. Um de ombro, desenvolvimento. E um de perna, engaixamento. No treino da terça-feira, por exemplo, eu faço supino inclinado com halteres, que foi diferente do supino reto. Faço pack-deck invertido para as costas. Ou seja, posso mudar os exercícios também se eu quiser. A forma de mudar o exercício também modifica a periodização. Ordem e complexidade do exercício. Essa é a diferença. Você pode organizar de acordo com o que o teu aluno pratica, se pratica outras modalidades, se faz outros tipos de exercícios físicos. Linear reversa. A diferença é justamente o acréscimo do volume ao longo das semanas e a diminuição da intensidade. Então, não modifica do que eu falei no começo. Só muda a frequência. Mas percebe que começa com repetições menores, mais intensidade ao longo dos ciclos. Eu vou diminuindo a intensidade, aumentando as repetições até fechar aqui no ciclo oitavo, semana oito. Ó, relatório adiado. E aí, depois de falar com o tempo do vídeo, eu vou encerramento do vídeo. Eu também vou fazer um pulo e oito. Então, eu vou fazer um pulo.